DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada Toma a perua Toma que é de graça Toma que é de graça DJ DN tá lançando, esse cara é foda E pra MC Lara, bota, 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 bota na xoxota Calma, calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa E pro DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada Toma a perua Toma que é de graça DJ DN tá lançando, esse cara é foda E pra MC Lara, bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Bota, 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 bota na xoxota Calma, calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Se você quer putaria, a hora é essa Se você quer putaria, a hora é essa E pro DJ DN me falou que o bonde não te cobra nada Putaca na canaca, na canaca, na canaca, minha perereca Putaca na canaca, na canaca, minha perereca Putaca na canaca, na canaca, minha perereca Putaca na canaca, minha perereca